Oi gente, pois é, o governador de Santa Catarina, inspirado na irresponsabilidade de Jair Bolsonaro, está prometendo para o dia 1º de abril, e talvez a data seja realmente apropriada, a reabertura de vários serviços e o que vai ampliar fortemente a circulação de pessoas e espalhar a pandemia e gerar centenas, talvez milhares de mortes. Não só no Estado, mas como em outros lugares, porque pandemias não ficam contidas, quando a circulação se amplia e as pessoas podem sair do Estado e ir para outros lugares e continuar espalhando a pandemia. E vai contra todas as recomendações médicas, seguindo pressão de entidades, de empresários. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Você está na nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobini, e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Bem, a reportagem está dizendo que o plano estratégico começa a valer na próxima semana, mas aglomerações devem ser evitadas. O Estado já tem 149 casos confirmados de Covid-19 e teve a primeira morte por causa da doença. O governo de Santa Catarina anunciou nesta quinta-feira um plano para a retomada gradativa das atividades que estavam paradas por causa da quarentena em função do novo vírus. A ideia é minimizar os efeitos do isolamento social na economia catarinense. Como eu disse desde o início, gente, nós temos que minimizar os efeitos na economia e na saúde através de medidas do governo federal e do governo dos estados para garantir sobrevivência para a classe trabalhadora, renda mínima garantida para eles, acesso a alimentos e a água chegando na casa das pessoas. Essas são as garantias que precisam existir. E a maioria das pessoas, óbvio que não todas, porque médicos, enfermeiros e algumas pessoas precisam continuar saindo, e pessoas ligadas à indústria de alimentícia precisam continuar trabalhando, mas a maioria das outras profissões as pessoas têm que ficar em casa. Em correlativo ao governador Carlos Moisés, do PSL, ex-partido do Bolsonaro, disse que a ideia do plano é garantir que os empregados e empregadores tenham segurança jurídica, econômica e sanitária para que possam retornar ao trabalho e fazer com que os catarinenses aprendam a conviver com o vírus. Conviver com o vírus que não tem cura e que pode matar as pessoas que ficarem contaminadas? É essa a convivência? Olha só o que disse ele. A missão é promover a convivência dos catarinenses com a pandemia, conciliando o convívio social com a preservação da vida e da atividade econômica. Ou seja, nós sobrepensamos as duas coisas e estamos fazendo gradativamente um plano para que as pessoas possam voltar ao convívio de forma segura. Não existe convívio de forma segura. Sem o isolamento social, a doença vai se alustrar. E é isso que todos os especialistas estão dizendo. A China só conseguiu parar porque fez uma quarentena em uma cidade e basicamente bloqueou acesso à cidade. Foi uma atitude de um governo autoritário? Foi. Eu sou contra o autoritarismo? Sou. Mas em caso de uma pandemia para salvar a vida das pessoas, nós temos que ser duros? Temos. Temos que ser firmes. O Canadá manteve o isolamento e agora está com um pacote de renda mínima para todos os cidadãos. Quase dois mil dólares canadenses. Claro que nós não temos condições de fazer algo desse volume. É óbvio que não. Mas algo dentro da nossa realidade nós devemos fazer sim para garantir a sobrevivência das pessoas. E deve ter sim um pacote econômico para garantir a sobrevivência dos pequenos e dos médios empreendimentos. Em relação ao grande capital, facilidades em relação ao empréstimo com juros mais baixos para garantir que eles não venham à falência. Ou o Estado comprar uma parte dessas empresas, injetando dinheiro nelas, de forma a garantir sua solvência. Empresas que têm ações na Bolsa? Basta o Estado comprar parte da empresa? Tem muitas alternativas. O decreto com as medidas de liberação gradual das atividades deve ser assinado nesta sexta. Porém, Moisés frisou que o governo continua a pedir que as pessoas evitem saírem de casa. Mas liberou a academia. Eu vou ler aqui as medidas anunciadas. Agências bancárias, correspondentes bancárias, lotéricas e cooperativas de crédito, exclusivamente para atendimento de pessoas que precisam de serviços presenciais. Estão autorizados, parcialmente. A partir do dia 30. A partir do dia 1º, dia da mentira, adequado o dia, né? Serviços não essenciais como academias, shopping centers, bares, restaurantes e comércio em geral estão autorizados. Setor hoteleiro, construção civil, escritório de prestação e serviço em geral e centro de distribuição e depósitos. Esse setor deverá obedecer regras. Os que têm atendimento ao público deverão limitar a entrada em 50%, manter a distância mínima de 1,5m entre cada cliente. Como é que isso vai ser garantido? Dentro dessas instituições, quando chegar a esse povo todo, e ficam totalmente autorizados a partir do dia 1º, serviços autônomos, domésticos e os prestados por profissionais liberais. Bem. Vai alastrar em Santa Catarina. E de onde vem isso? Vem do Bolsonaro. Quando uma pessoa como o Bolsonaro diz claramente que é uma gripezinha e que o país tem que voltar à normalidade, é óbvio que isso vai ser seguido por outras pessoas. E nós estamos vendo exemplos dessa irresponsabilidade monstruosa, que mostram a desconsideração pela vida das pessoas. E eu digo, cada óbito que tiver a partir de agora, em Santa Catarina, tem sangue nas mãos daqueles que autorizaram isso, do governador e seus asseclas. Ah, eu estou sendo duro? Eu estou sendo duro, é? Eu acho que o que eu estou falando é pouco. É pouco. O papel primeiro de um governante é proteger o seu povo. É a primeira coisa que ele precisa fazer. É a primeira obrigação. A preocupação dele teria que ser não ceder a esses empresários, como tem algumas reportagens trazendo essa informação, que ele cedeu a pressão do empresariado. Ele deveria estar falando para esse empresariado comprar ventiladores. Ou fabricar ou comprar. Ele deveria estar usando o dinheiro público para comprar ventiladores, expiradores e distribuir no Estado para garantir que as pessoas que fiquem doentes não morram da doença. Porque esse tipo de equipamento aumenta a chance de sobrevivência significativamente. As chances de uma pessoa sobreviver quando está com tratamento com esse equipamento são muito melhores. E vai ter gente que vai morrer sem ter acesso a isso. É difícil, gente. É difícil. É difícil porque o grau de desconsideração com a vida humana... E as pessoas dizem assim... Ah, André, você está querendo que a economia quebre? Não. Eu acabei de falar aqui que devem ser feitas várias medidas para proteger a economia. Várias. Várias. Eu defendo subsídios aos pequenos e médios empreendedores. Nesse momento emergencial. Eu defendo facilidade de crédito para os grandes negócios, para eles poderem pedir empréstimos a juros bem mais baixos e ficar solventes. Eu defendo que o Estado, em alguns casos, cumpre ações da empresa para injetar dinheiro em grandes empresas de forma a manter elas solventes e manter que elas possam continuar pagando os seus funcionários mesmo eles estando em casa, ou trabalhando em casa, ou sem trabalhar durante esse período. Eu não estou defendendo aqui que a gente caminhe para um caos econômico, embora ele vai vir, que a gente queira, que a gente não queira. O que eu estou defendendo aqui é você compatibilizar uma série de medidas para proteger a economia com a prioridade que é evitar a morte das pessoas. Eu já falei aqui que a Universidade de Oxford trouxe uma estimativa que no Brasil podem morrer 500 mil pessoas. Nos Estados Unidos, a conta pode ser nos milhões. Pode morrer mais de um milhão de pessoas. E a gente vai... Morreu, tal. De uma coisa que é evitável, poderia ter sido evitada, mas... Sabe? Para algumas pessoas o lucro é mais importante. Como eu disse aqui, a economia tem que ser garantida, sim, através de uma série de medidas. Mas ela não pode ser garantida em detrimento da saúde das pessoas. A defesa para a manutenção da economia e do funcionamento da economia tem que ser associada a uma prioridade absoluta de garantir a vida das pessoas. De mostrar que a nossa solidariedade não é só da boca para fora. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. E é muito vergonhoso ver pessoas em cargos de autoridade realizando atitudes como essa, gente. É realmente lamentável. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Se lembre sempre de divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.